A pergunta que não quer calar, o que pendurar e o que dobrar dentro de um armário? A gente sempre deve dar prioridade por pendurar peças que amassam muito, tá? Ou seja, blusas de tecido, tecidos muito finos, tá? Olha só essa blusinha, ó, bem fininha, tá vendo? Então, isso tudo a gente precisa pendurar. Se a gente for tentar dobrar, a gente vai deixar tudo muito amassado, vai ficar difícil de usar na hora que a gente tiver que usar. Quanto mais cabideiro você tiver, melhor. Assim, cara, você tem muito cabideiro? Pendura tudo. Por mim, eu pendurava até calcinha. Mas, assim, pendure tudo que for possível. Blusas molinhas, casaco, blazer, jaqueta, calças, shorts, tudo isso a gente pode pendurar. Então, tudo que você puder pendurar é melhor. Por quê? Quanto mais pendurado, mais visível pra gente e quanto mais a gente vê, mais a gente usa, sabe, gente? Tudo que a gente esconde um pouquinho, já fica fora da nossa vista, dos nossos olhos. A gente acaba não optando por usar tanto. Agora, o que eu posso dobrar? Aproveitando gavetas e prateleiras, primeiro de tudo, coisas muito miúdas. Ou seja, calcinha, meia, sutilã. Coisas que são difíceis até de dobrar, molinhas, sabe? Meio esquisitas. Então, isso tudo a gente coloca dentro de gavetas. Tricô não se deve pendurar. O ideal é que a gente dobre e coloque ou numa prateleira, ou numa gaveta. Ou coisas, assim, muito molenguinhas. Tipo, assim, roupa de ginástica. Que a melhor opção é você dobrar e ainda colocar dentro de uma colmeia. Tipo, assim, roupa de ginástica.